o salve rapaziadinha beleza bom dia mais um vídeo no canal e hoje vídeo-zão de vlog rapaziada seguinte, fizemos a troca do set da Audi, das rodas da Audi, trocamos, vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que ficou o modelo da roda e outra coisa rapaziada com o modelo da roda, com a cor que a roda veio, resolvi tirar o envelopamento, tirar o Audi Duracell fim do projeto Audi Duracell, então vai ficar preta novamente, beleza? mas já estamos pensando em alguma coisa nova pra fazer vamos ver o que que vai ser então esse vídeo de hoje vai ser da apresentação do novo set de rodas da Audi e também da remoção do envelopamento da Audi Duracell, fechou? então acompanha aí assim que ela ficou foi desse jeito que ela ficou com as novas rodas tá aí as Volcano Monaco 735 Alasset sim rapaziada eu tava atrás das taludas mas quem diz que você acha roda taluda barata meu Deus tá muito cara então veio as talas 7,5 porém côncava né côncava ela ficou mais pra fora do que as outras mais pra fora aqui eu vou trabalhar um espaçador aqui nelas entendeu? tá vendo? deu estrecha aqui no pneu sobrou uma bordinha então aqui pra fazer um fit ó falta muito pouco hein? calma aí que não vai trabalhar nisso então rapaziada qual que vai ser o passo agora? farei a remoção do Audi Duracell do envelopamento beleza? é o fim do projeto Audi Duracell vou deixá-la black de novo e pensar em um próximo envelopamento aí pra frente fechou? mas tá desse jeito aí beleza? acompanha aí vamos lá tirar esse envelopamento então vamos lá remover o envelopamento da nossa Audi caramba fez história hein? Duracell deixou seu nome mas chegou ao fim né? chegou ao fim eu acho também roda branca pinça azul marrom prata preto é muita salada de fruta pra deixar assim por isso que eu resolvi tirar rapaziada então vou remover aqui e aí deixava toda preta mesmo bora lá rapaziada vou começar pelas partes mais simples aqui acho que essa do vidro ela tá talvez esteja um pouco mais fácil de tirar vou deixar gravando aqui e tirar pra vocês vou tirar agora do capô rapaziada o capô aqui também tá bem fácil eu já até tirei um com a mão aqui um pedacinho vamos tirar aqui agora do do capô do carro capô finalizado tá vendo isso daqui ó eu acho que é manchinha de cola depois a gente vai dar uma lavada no carro né muitos que falam aí ah envelopamento usou a pintura não vou isso aqui isso aqui é sujeira acho que tava zoado não tá rapaziada isso aqui é sujeira e cola tá esses risquinhos aqui já tinha mesmo vou ver se eu dou uma polida no carro também meu Deus estamos desmontando o bagulho bom um paralama tá feito rapaz trabalhinho chato viu mas tá indo ó o brilho lá rapaziada ó estraga a pintura cala a boca agora pro outro próximo paralama bora aí ó vlog na garagem tem que ter cachorro né paçoca dora aparece aqui dora aqui ó ó ae rapaz bora lá rapaziada mais um paralama finalizado alguns alguns vão perguntar pô joão quando você montou você desmontou o para-choque que você falou pra gente quando você foi envelopar sim rapaziada é verdade mas na moral tô com mal preguiça sai aqui fora desmontar esse para-choque depois que eu prendi ele muito bem aí embaçado desmontar rapaziada olha essa cena nossa pai você tá doido lateral aqui agora rapaziada vamos tirar já comecei tá dando um trampinho hein meu Deus do céu bora lá duas horas depois agora de tirar o da lateral hein tá acabando dois mil anos depois aí rapaziadinha sem envelopamento caramba gostei demais velho olha isso não tirei do emblema ali rapaziada que meu Deus é muito difícil mano mesmo tanto que é difícil pra boa é difícil pra tirar mas tá aí ó sem envelopamento né tem algumas marquinhas de cola dá pra ver aqui tá vendo mas aí sai na lavagem é de boa e olha aí como é que ficou eu gostei hein mano gostei pra caramba velho a zaldana branca no carro todo preto fica diferente mano não tirei do do retrovisor lá acho que lá eu vou deixar também aí ó o que que vocês achou hein curtiram pretona com com as rodas branca e eu gostei pra caramba hein mano caraca velho mudamos o carro completamente você vê em questão de horas mudamos completamente o carro então é isso daí rapaziada foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês aí o novo setup da Audi que as rodas Mônaco aí Volcano 18 que chegou pra gente que a gente pegou graças a Deus e agora a Audi voltou a ser a Audi Black beleza aí ó esse esqueminha ficou bonita pra caramba gostei bastante do resultado e agora rapaziada é aquela pensar no novo envelopamento então tô aqui ó matutando vou trazer o negócio de fora de novo e é isso fechou se você curtiu esse vídeo comenta aqui embaixo o que que você achou deixa o seu like aí se inscreva e é nóis tamo junto Deus bençoe e bom dia